Eu podia ter desistido quando a gearda destruiu a plantação. Quando o gado perdeu peso. Quando a chuva impediu a colheita. Quando a falta de chuva impediu a colheita. Quando recebi uma oferta tentadora pela fazenda. Mas eu não parei. E nem vou parar. Ser 4x4 faz você ir mais longe. Chegou a Mitsubishi L200 Triton Sport 2019. Mitsubishi. Drive your ambition.